Clube Fortnite? Tem um novo boneco aqui, véi. Ó o P-Tips Primal? Meteram o louco, hein? Ninguém vai comprar isso, véi. Qual que vai ser a skin da hora de usar aqui? Prime, né, mano? Ah, isso aqui é da hora, pô. Com capacete, sem capa e de outra cor. E vai liberar outra cor depois. Nossa, isso aqui foi massa. Ó o Thales, pro Gabay. Tem três drops novo pro Gabay. Só? Aham, tipo de cidade. Essa aqui tá linda. Caralho, dá pra deixar ela assim já. Dá pra deixar de chapéu e sem. E era eterna. Caralho! Esse emote aqui é muito da hora, ó. Essa skin também ficou muito boa, véi. Essa da Dynamo. Ah, mas que... É esse, é Maze, é Playstation? É, dia 17. É Havok ainda, a 12, né? Aham. A 12 tá fazendo barulho diferente, véi. Nossa, que barulho merda a 12 tá fazendo, viado. A 12 não, é SMG. Caralho, a Tarzan, pô. Mano, não tô fazendo nada aqui. Que isso? Por que você tá correndo, irmão? 200. Engas. Ó, a espingada de flambo. É se fodeu. É SMG? Ah, SMG do capítulo 3 voltou. Drapta Felipersi agora tem o caminhão que dá shade. Nossa, sobe muito aqui. Ah, viado. Roubado. O que é isso? Rifle? Boomerang? Tem muita bala esse rifle. Essa SMG é coisa de doido mesmo, é? Ó, pistola mítica, chave ainda. Tem lugar de chave novo? Tem. Na floresta tem aqui. Mano, tem tirolesa pra ir em cima da árvore, véi. Que isso? Eu tô todo lamacento. É pra ajudar a camuflar? E se eu tiver lamacento, eu corro rápido. Mano, muito difícil. Vou ativar o lendário aqui dentro. Que isso? Tentaram abrir porta. Pô, se eu virei fenda do nada! Não! Agora tá num high aqui. Essa porra desse dinossauro, véi. Que isso? A árvore tá dando muito. Ó o mano em cima da árvore. Eita, budei no dinossauro. Ih! Ah, sei lá essa 12, véi. Acho que a boa dela vai ser só a mítica mesmo. A outra não vai ser da hora de jogar, não. Ela tá atirando mais lento, né? Esse bumerangue, véi. Eu quero que se foda esse bumerangue, na real. Ó o vidro de vagalume. Isso aqui é o que nós taca nos manos, né? Eu quero fazer uma play com isso. Nossa, desliza... Esse aqui é aquele rifle ruim, véi. Literalmente ruim, véi. Meu Deus, que rifle lixo. Nossa, a água é bugada agora. Tipo, a layer dessa água aqui é diferente. Não dá pra você ir debaixo dela, parece? Deixa eu pegar essa R. Dá pra botar fogo nos caras, véi. Mas sei lá se vale a pena, mano. Ah, mano. Ela tem 45 balas, tá ligado? Então pra spam eu acho que ela é da hora. Mas tem headdaw. Olha aí, acho que eu vou te dar em spam, mano, aqui. Nossa. Nossa! Ela é... Mano, ela é o mesmo esquema daquela mítica, tá ligado? Aquela R mítica que parecia um escarco supressor da sezão passada. Ela é tipo ela, só que atira um pouquinho mais lento ainda. Tem mais bala. É, só que tem mais bala. Sei lá, mano. Eu tô com a dourada aqui e não consegui acertar tiro no mano, não. Não sei se é porque eu sou ruim. Ó a lama. Deslizar na lama. Nossa, você desliza muito rápido na lama, véi. Tem novas caixas de chave. Tem um bagulho sinalizando aqui, véi. Que isso? Não, pera aí. Vou até jogar sem SMG, viado. Tem um bagulho do Transformers. Vou dar uma bicuda em alguém com isso. Essa aqui é a que dá a cura. Tá louco? O dinossauro carne voltou. Não, mas isso é normal game, cara. Ah, é normal game, é. Eita, caralho. Dá um daninho. Esse aqui dá muito dano em metal, deixa eu ver. Ah, dá 480 no metal. Ó, tem um bagulho que faz eu que caio igual sua mãe. Vários lugarzinhos da hora. A madeira tá dando muito dessa vez. Tem um frigado em forma metal, mas não dá muito. Aí dá pra farmar pelo menos. Mano, é muito negativo em montanha, véi. Mano, essa R é um lixo, véi. Eu acho que ela vai prestar se for pra dentro de box, mano. Que isso? O cara tá com o bumerangue, véi. Ah, ela de corpo a corpo é da hora até, mano. Pra spamar, tá ligado? Mas fora isso, uma bosta. Nossa, tem muito bagulho de chave aqui, véi. Tem coisa exótica ainda? Final venta exótica, ainda tá. Será que não tem a tambor mítica, não, véi? O que que essa porra aqui continuou ainda? Se tem essa aqui, duas AR igual, véi? O bagulho é jogar de Red Dot mesmo agora ou SMG. Mesmo esquema da passada. Red Dot, SMG e o bagulho de Rotate. A cara ainda tem... Eu não achei katana ainda. Será que voltou, saiu? Ó, a ilha nasceu. Munição. Ai! Porra, que barulho é esse, véi? Ah, o mano tava... Que porra que aconteceu aqui, véi? O mano tava abrindo uma provisão e morreu de queda. Ó o drop do Felipe essa. Esse aqui é da hora, hein? Tem uns metalzinhos, parece. Ah, suquinho glupi ainda tá. Que arsenal de Vespa. Ah, veio um bagulho de botar fogo. Será que o fogo vai voltar nesse season? Oxe, não é fogo não, viado. Ah, fica dando dano. Ô, louco. Ah, uma bosta. Se tacar em cima da box, será que funciona? É impressão minha ou tem um cofre aqui agora? Ô, louco, tem um cofre aqui agora. Fingado recarga mais rápido. O mapa tá bom. Meu Deus! Ô, louco. Agora tem um cofre aqui, véi. E dá pra formar metal. Tá sim, ô, Tuga. Olha o 50 bits, lindão. Vitor, olha o sub. Seja bem-vindo aí, se é gostoso. Tamo junto. Mítica. Essa R nova, mítica agora? Barret. Opa, é bom, hein, de Barret. Mas quem dera viesse na ranqueada também, né? É nóis, Taros. Dá pelos quatro meses ser gostoso. Nossa, eu vou jogar nesse drop aqui no 50-50. E se foda, véi. Ele vai ser muito bom pra 50-50 esse drop. Oxa! Eu pensei que o drop dele ia sair, pô. Do Istor, ele tá aqui ainda. Se eu abrir container, ele vem bala de AR. Nem fudendo que o peixe thermal voltou, véi. Ah, é da hora esse thermal agora. Ele era mais feio antes, não era? Para jogar Firelight, eu apertei G pra entrar na porra do carro, véi. Ah, é bosta, porra, né? Mano, muito ruim controlar essa R, véi. E ela é mítica, véi. Quantas balas ela tem? Nossa, isso pra spam no high ground é uma beleza, tá? Pra quem joga high aí, filho. Mas a bala também vai de vez, né? Poxa, nem abrir o cofre daqui, véi. Eu vou abrir o cofre... Calma aí, tio. Eu saí. Deixa eu abrir o cofre daqui rapidão, só pra ver o que que tem. Quero só ver... Quero só ver o que que tem no cofre daqui. Vai que a 12 mítica saiu? Saiu, né? Agora é só essa R mítica, se pá. Que dureza que tá, hein? Ah, agora é só a R mítica, véi. Porra, a 12 mítica era gostosinha, né, mano? Mas logo uma R merda mítica, véi. Será que eles vão mudar ela? 12 mítica na ilha? Ah, então... Os caras não pegou a ilha. Não vou saber se eles pegaram. No mapa não aparece escadeado, mas... Só no mini. Nossa, dá pra usar de dar dash isso aqui. Opa, fight, fight. Meu... Meu Deus! Eu tenho vida de vagalume, viado. Será que eu... Como é que funciona ele? Se eu tacar ali... Ih, foi longe. Let's gooo! 16 kills, mano! Amassei muito! Ah, sinceramente, rapaziada... Com as atualizações, essa temporada vai ficar boa. Porém, eu não acho que vai ter alguma coisa de rotação dessa vez, né? D E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma